Ai, 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 ai Cê bandida é bom demais, olha só o que ela faz Quando vê a peça do pai Cai, 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 cai na rola do pai 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 Cê bandida é bom demais, olha só o que ela faz Quando vê a peça do pai Cê bandida é bom demais, olha só o que ela faz Quando é afessado, pai Debochar, de canavora Vai debochar, de canavora Vem debochar, de canavora Eu senti e me acabo Eu senti e me acabo Eu senti e me acabo Ai, 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 ai Ser bandido é bom demais, olha só o que ela faz Quando vê a peça do pai Cai, 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 na rola do pai Cai, cai, na rola do pai Cai, cai, na rola do pai Ser bandido é bom demais, olha só o que ela faz Quando vê a peça do pai Ser bandido é bom demais, olha só o que ela faz Quando vê a peça do pai Debochado, que canavora Debochado, que canavora Vai debochado, que canavora Vai debochado, que canavora Esse aqui me acabou Eu senti me acabo